Música Regulando a câmera aqui pra ver se tá tudo belezinha né Tamo junto cambada Canal clandestino channel Eu tô socando aqui na Procurando uma farmzinha Pra ir parar esse caminhão Tô carregado da Da Espanha né Vem carregado de lá Deixa eu botar aqui já pra Pra moer aqui Vocês chegam pra lá Porque eu não quero pegar o meu caminhão Nessas folhas Isso aí cara Obrigado velho Thank you Você foi muito top Agora um manda virar esquerda Outro manda virar direita E nós virar pra que lado E os caras acabaram de bater ali Porra Olha o pau quebrando ali E aí Vou pegar aqui né Bater agora ali Eita Pega Vou ter que pegar pra cá Acabou de bater ali ó Fecharam ali os caras Tá tudo travado ali Travaram a rua Novela pra macho Oferecimento Aquele mijo de égua Sadio Sabe aquele mijo de égua Top É ruim demais Dá conta Temperatura 13 graus Inglaterra ó Pegando fogo no inverno Geladinho Então eu comi a bagunça Chegar ali Eu vou arrumar esse negócio Comprei algumas coisas Uns pães de bunda Uns negócios pra gente ir beliscando Umas garrafas de prosseco Que a gente gosta de tomar prosseco O navegador tá mandando voltar Eu não posso voltar E B A A gente veio ontem da Seria bom ter eu colocado aqui pra carregar né Vamos ver aqui Porque ele já vai carregando o meu celular É isso mesmo Acho que ali embaixo ele vai virar uma A A A A393095 Por que que eu tô vindo aqui? Que eu tenho que subir pra Birmingham amanhã Terça-feira né Manhã segunda E Aí eu fiz um giro de ligação e tudo mais Pra achar um lugar safe né Um lugar seguro Um lugar Bonitinho Limpinho Cheirosinho Pra botar esse caminhão dentro Eu tô com a lona E a lona não é minha E quando as coisas não é da gente A gente fica meio preocupado né Não é bom Estragar as coisas dos outros Não é bom Tem que arrumar isso aqui daqui a pouco Vamos tia Vamos tia Ai cara agora fecha pra mim Ok Ok Vamos lá. O cara tava com saudade isso aqui já, velho. Da volta da França pra cá, passamos tanto aperto. Da Espanha pra cá ali, por causa da manifestação que tá tendo dos agricultores lá, né? Socamos em cada bimboca, velho. Cada bucha. Que foi brabo, viu? Mas foi legal. Foi super, 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 super legal. Olha, essa estrada aqui eu conheço, já passei aqui. Conheço, aqui eu conheço. Tem um negócio aqui, que a gente carrega tijolo aqui dentro desse mato aqui, assim, ó. Então, vamos lá. Vamos ver. Falta uma milha e meia. Tá aqui, assim. Pessoal descarrega essa aqui, desço mais uma vez pra Espanha, faço mais uma, né? Uma batida lá, um sobe e desce. E no meio tempo aí eu vou esperando, né? Os trabalhos meus que tem que voltar ao normal. E expectativa nas estrelas. Ai, caralho, pegou. A330. Acho que ali é a esquerda. Mainhead A330. Aqui não dá nem pra... O navegador tá mandando eu ir lá, né? Sete toneladas e meia ali, Ascot. Sete e meia, sete... Não, dezessete toneladas, desculpa. Vamos virar pra cá, velho. O malucão tá vindo no gás ali, ó. Ó. Vai. Vai. Tchau, tchau. Moral da história agora, da fábula que eu venho aprendendo, fazer uma alta análise todos os dias, levantar de manhã, agradecer o papai do céu pelo dia que ele nos dá. Ele tá batendo farol por quê? O que foi? Fechou bonito? Lá não pode, aqui não pode, weight limit. Só que nós vamos entrar aqui. Drift Road. Aqui mesmo. Ele falou que é aqui dentro, em algum canto. Acho que é ali atrás, cara. É, tem uns caminhões lá. Vai ser ali mesmo. O que é isso? O que é isso? Esse pessoal, esse cara vai deixar eu passar? Vai, né? Mudei o balaporte não, né? Vou nada. Ele deixou a chave aqui pra mim. Dá, tem que dar uma faxina aí na casa porque a casa tá toda esculhambada. É aqui, né? Vê? Abriu. Olha que bagunça. Olha que bagunça. Meu Deus! Isso aí. Vamos entrar. Deixa eu ligar de novo. Santos? Olá. Você está lá? Sim, eu quero dizer... Ah... 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 Há um trácteiro, um trácteiro, um trácteiro Sim, é isso Ok, ok E as unidades condicionadas no meio do chão, não é? Sim, onde você quer colocar? Anywhere ou...? Você pode parkar lá fora, sim, onde é Santos Ok, bom, amigo Quando eu chegar, eu vou mostrar onde os toils estão Ok Ok Vamos ter o carro seco, eu vou voltar em 20 minutos Ok, amigo, um pouco Vai, tchau, amigo Vai, vai, vai Agora eu vou mostrar onde é que é os banheiros aqui Eu não vou precisar de banheiro, não Vou botar do lado desse aqui, ó Que aí fica melhor pra mim sair Vou botar do lado dele Gostei do patizinho do cara aqui, velho Gostei, gostei Hum Vamos curiar ali, ó Eu vou arrumar isso aqui Ok, agora eu... E aí, ó Agirindo mó É... Não, legal, gostei aqui de boa que ninguém mexe não pelo menos eu acho escutando os negócios batendo lá em cima, não sei se arranhou as árvores, os galhos das árvores arranhou não é tudo de babos é isso aí, curtiu já sabe né like pra fortalecer a amizade beijo na bunda cambada até a próxima fumou tchau